Jum, ele na verdade, espiritualmente falando, porque você sabe que do ponto de vista fisiológico, quando você come, todo o teu sangue vai para onde? Para a digestão. Para o estômago, digestão. Isso. Quando você não come, sobra muito mais sangue para o cérebro. Então, normalmente uma pessoa que vai estudar, não pode comer muito. Vai estudar de barriga cheia. Você entendeu? Você fica sonolento e tal. O jejum é uma disciplina espiritual. Por quê? Não existe jejum sem oração junto. É, tem gente que só faz o jejum. O jejum espiritual não é o intermitente do pessoal fitness, não. Não estou falando intermitente que tem um objetivo, que também é muito bom, porque faz bem para o corpo também. Está saúde, mas é uma coisa mais... Entendeu? Está provado que o jejum intermitente faz com que, por exemplo, o próprio organismo faça um processo de, como é que chama? Autofagia. O próprio organismo vai fazendo com que as células ruins sejam comidas e você acaba desenvolvendo uma imunidade muito mais alta. Mas espiritualmente falando, não tem nada a ver com isso. O jejum espiritual é aquele que você se consagra a Deus por um propósito específico. Você deixa de se alimentar para você ter a sua mente, o seu espírito muito mais aguçado para as coisas espirituais que Deus vai te revelar. Então, o jejum espiritual precisa estar ligado à oração, à leitura da Bíblia, à busca de Deus e você fica muito mais aguçado depois de um tempo. Por exemplo, eu já fiz 40 dias de jejum. No ano de 2020, só líquido. Eu perdi 25 quilos. E o propósito era espiritual. Era espiritual. Mas é um propósito? Não. Eu queria me santificar, eu queria buscar Deus, queria mais revelação, mais unção, uma série de coisas. Se aproximar mais de Deus. Espirituais. E assim, depois do terceiro dia, você praticamente é como se não existisse comida. Então, como fica? Eu não tenho fome nenhuma. Eu não tenho fome nenhuma, você fica super energizado, você faz tudo, eu pregava, fazia tudo. Mas você não fica pensando em comida? Nada. Depois de três dias. Depois de alguns dias, não. É algumas pessoas como ele, três dias. Tem gente que leva uma semana. É um processo que você entra, chama processo cetônico. Porque o que acontece? O teu corpo, ele precisa de energia. Só que o organismo, ele sempre busca a forma mais fácil. Então, o carboidrato é a maneira mais fácil de um alimento virar açúcar. Exato. Quando você corta o carboidrato, ele vai dar aquele grito. Ele quer vir com tudo. Aí você fica com fome. Não tem, você fala, não vou. Eu vou morder o pé da mesa. É uma crise de abstinência. Depois de, normalmente, 48 horas, você entra no processo cetônico. Você não pode viver, o teu cérebro não vive sem glicose, porque o teu cérebro só se alimenta de glicose. Glicose é açúcar. Então, o que que ele faz? Ele vai direto na gordura do teu corpo. E aí, ele transforma a gordura do teu corpo em açúcar e te fornece a energia necessária. Você sabe que você está num processo cetônico quando a boca fica amarga. É isso aí. Experimenta fazer um regime, não precisa nem ser jejum. É. Quando você corta completamente o carboidrato, você fica com a boca amarga. Quando você está com a boca amarga, você está perdendo gordura. Sim, o organismo está usando a gordura. Nossa, eu preciso ficar com a boca amarga. Ah, a sensação de boca amarga está sempre doce em minha boca por causa do chocolate. Então, mas veja, o objetivo no jejum não é esse. Embora seja o efeito fisiológico. Tem um benefício, né? Tem um benefício, mas o jejum espiritual tem uma outra meta, não é? A meta de ficar emagrecer. No terceiro dia que eu estou em jejum, todas as dores de inflamação do meu corpo passam. Na hora. Os processos inflamatórios são interrompidos. A gordura é um processo inflamatório muito grande. Eu, com três dias de jejum, eu não sinto dor nenhuma. Eu quero falar, nunca mais vou comer na vida. E na Bíblia, quais exemplos que a gente pode ter de jejum? Jesus jejuou, Moisés jejuou, os fariseus jejuavam, entendeu? Existem vários tipos de jejum. Daniel jejuou na Babilônia 21 dias, só que o dele não foi abstinência de comida. Foi o quê? O de Moisés foi de comida e de água. Ele nem comeu nem bebeu. Igual de Jesus. É sobrenatural. Jesus não. Jesus bebeu. Bebeu. A Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome. Ele não teve sede. Entendi. Agora, Daniel... Essa é uma base, mas também não diz que ele bebeu. Não, mas provavelmente bebeu. A gente imagina isso. Porque estava no deserto. Porque a sede é muito mais forte do que... É, você morre de sede antes de morrer de fome, né? Mas Moisés não... Moisés não, ele ficou na glória de Deus lá e não comeu nem bebeu. Não comeu nem bebeu. Agora, Daniel, ele fez um jejum só com legumes. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso também é maravilhoso. Eu já fiz esse de Daniel. 40 dias. Mas é um tipo de jejum, então. Legumes e verduras. É um tipo de jejum. E não podia frutas. Porque o verdadeiro jejum de Daniel não entra frutas. Tem a frutória. Só entrava melão e melancia porque são considerados legumes. Era muito, muito incrível. Foi muito incrível. É bem difícil, né? Esse porque tomar... Às vezes é melhor não comer do que tomar café da manhã alface e tomate. Entendi. O judeu não, né? Por quê? Eles comem alface, tomate e pepino todo dia. Todo dia. Ah, é? Café da manhã. O café da manhã, almoço e janta, ser salada... E a gente quando fez, eu fiz sete dias cru. Tinha mais esse detalhe. Sete dias, legumes e verduras não podia fazer pratos. Então, foram sete dias comendo tudo cru. Pra mim. Entendeu? Se eu fosse... Aí depois a gente botou cozido. Eu queria fazer um jejum assim. O que você recomenda? Começar com um pequeno e... Pequeno. Pra tentar entrar num outro nível de... Eu diria, basta um jejum de três dias. De líquido e só... Obrigado. Só de líquido, só água. Ou se você sentir muita fraqueza, toma uma água de coco e tal. Eu sugeriria você começar com um dia. Acordar amanhã, fazer um jejum, só entregar no outro dia. Isso pra mim é fácil. Porque eu já fiz jejum intermitente, eu fazia isso. Mas a diferença do intermitente é justamente a intenção que o pastor tava falando. Uma coisa interessante, eu acho que eu posso acrescentar. Porque a intenção te ajuda a conseguir ficar... Sim. Não, na verdade é pra Deus. O jejum intermitente pra regime, ele não vai te dar poderes. Claro que não, claro que não. Você pode fazer e não trabalhar. Não, no que eu tô falando é, se você tem um propósito, fica mais fácil você conseguir. Eu entendi o que você tá perguntando. Eu acho que eu posso acrescentar pra você aqui, ó. Quando eu vim do mundo, eu vim de uma... Muito afundada do pecado. Jejum, pra mim, foi e é, até hoje, uma das coisas mais importantes na minha prática de vida cristã. Porque o jejum é negar a primeira forma que você tem de sentir-se suprido. Que quando o bebê nasce, primeira forma de afeto, suprimento, se sentir preenchido. A primeira forma, após sair do ventre, é a amamentação. É a primeira coisa que a gente desenvolve, que a gente une tudo na alimentação. Então, a alimentação tem a ver com a questão afetiva, emocional, identidade. É uma série de fatores que tá ligado à alimentação. O estômago tá no lugar da entrada da alma. Quando a gente tem visão aberta, onde a alma fica é aqui, na altura desse lugar. Quando a gente vai ministrar as pessoas, quando o Espírito Santo dirige pra ministrar a cura da alma, a gente sempre é dirigido a colocar a mão na altura do estômago. Então, tem toda uma ligação emocional junto com tudo. Por que que o jejum é tão poderoso? Pra mim, eu acho que isso vai ser uma coisa boa pra você também, pra todo mundo que estiver nos ouvindo. Porque o jejum, lembra quando eu mostrei pra você, a primeira vez que eu vim aqui, as três coisas? Eram as três garrafas? Espírito, alma e corpo? E a carne é uma equipe chamada corpo e alma juntos. Que é a mente e o corpo juntos formam a carne que milita contra o Espírito. Quando eu jejum, eu enfraqueço a carne, enfraqueço o meu emocional, enfraqueço o meu corpo, para dar lugar a me fortalecer no meu espírito. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer pra minha carne, que é o corpo e a alma juntos essa equipe, você não manda aqui. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer carne... Porque tem que ter o corpo pedindo. Obrigada. E a forma mais fácil de eu... É você disciplinando e submeter. Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Isso aí. E o jejum... É você dizendo pro corpo, você não manda. Você não manda, você não manda. Então os apetites, algumas pessoas têm na área sexual, no meu caso, minha grande luta é pela comida. Exato, pra mim também. E é o que ela falou, a comida... É um impulso. Ela, na verdade, é uma procura por conforto. Várias coisas, é. É emocional. Eu sou muito ansioso no dia a dia. Era te dar o conforto. Então eu preciso... Baixa ansiedade. E principalmente, que tipo de comida? Doce. É doce. É. Massa. Porque o doce, ele... Na verdade, quando você... Parece que é direto, vai direto. Quando você entra num processo de estresse, você começa a gerar muito cortisol. Isso. E o cortisol, ele aumenta demais a insulina no teu corpo. E quando você aumenta a insulina, você aumenta, assim, enormemente a sua compulsão por comida. Sim. Por isso, quando você quer quebrar a compulsão, você tem que cortar o carboidrato. Sim. Carne não te dá a compulsão. É um ciclo, né? Carne é sacetógeno. Mas pão, pizza, chocolate, essas coisas são altamente viciantes. Porque ela não te satisfaz. É muito vicente. Ela faz você desejar mais. Então o jejum, ele faz isso. O corpo tá gritando, você fala, você tá gritando, mas eu não vou comer. E tem mais uma coisa interessante aí pra acrescentar. A nossa alma ligada com o nosso corpo, nós temos os cinco sentidos no corpo. Visão, audição, tato, olfato e paladar. O paladar é uma das cinco portas de entrada pra despertamento das vontades. E a gente, ser humano, a gente busca muito motivação de vida. Porque não é fácil viver. Você sendo crente, você descobre que o mundo já é no maligno. A gente é um ser humano, a gente vive em busca de motivação pra gente ter força. O mundo é áspero pra caramba. Pra gente ter força pra viver, pra gente ter força, motivar-se. Aí é o que muitas vezes a gente busca na comida, porque a comida é uma fonte de prazer. E o prazer é um super motor motivacional na vida. E não é só prazer, ela mexe com os seus hormônios. Por exemplo, você come chocolate, por que ele te dá prazer? Por quê? Secreta a serotonina. Tem toda a questão hormonal também, né? A serotonina é o chamado hormônio do bem. Exato. Então o cara tá lá meio deprê, né? Existem esses etapas. Come chocolate e dá aquela... Nossa, dá aquela alegria. Eu antes, sabe o que eu fazia? Quando me dava compulsão, eu procurava leite condensado. Pra tomar de gordo de gude. Uma vez a Lilian começou a esconder, né? Eu levantei. Você pegava e... Duas da manhã, eu falei, eu vou achar leite condensado. Uma bomba, né? Porque eu sei que tem, ela faz bolo pro meu... Tá em algum lugar? Cara, eu peguei escada... Armário do banheiro, atrás do... A hora que eu achei o leite condensado, sem brincadeira, eu abri, botei duas bananas... Você é submarino, já fez? Não. Nossa, pega um prato fundo, duas bananas na mica e cobre de leite condensado. Cara, que doideira. E aí vai... Aí eu comi tudo e eu dormi super feliz. Mas o que o pastor tá falando também pode acontecer sem você comer. Por exemplo, se você estiver assistindo algo que te desperta o prazer, a química também é descarregada no teu organismo sem você ter comido. Porque existe uma questão química cerebral, é uma doideira. É uma doideira. O que te dá prazer vai alterar você em todos os sentidos. E a gente vive nessa busca na vida, de uma certa forma, a busca da motivação. Você quer ver o que gera isso em mim? Não tem nada na Bíblia, assim, que me dá mais satisfação do que Jesus. Então, por exemplo, a novela Jesus, eu não perco um capítulo. Eu e a Lilia de mão dada assistindo. Que lindo, já. É choro todo dia. Todo dia a gente chora. Por quê? Porque eu fico vendo, eu falo, meu Deus, que coisa extraordinária. Eu sei quem ele é. É maravilhoso demais. Então, assim, isso me dá um prazer, mais do que mil chocolates, mais do que mil leite condensado, entendeu? Eu sinto isso quando eu ouço a palavra, quando eu boto a Bíblia em áudio e eu faço um monte de coisa em casa ouvindo a Bíblia em áudio, eu vou rindo e chorando enquanto eu vou fazendo as coisas dentro de casa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu amo, amo, principalmente quando é um filme de Jesus, agora vem a próxima geração, The Chosen, né? É maravilhoso, é maravilhoso. No Netflix, né? Porque já tinha aí nos links que tinham. Mas assim, no fundo, o que a Sarah falou é verdade. Você é corpo, é alma e é espírito. O seu espírito, quando você nasce de novo, ele é intocável. Mas o corpo e a arma, eles compõem isso que a Bíblia chama de carne. E é o dia a dia, né, pastor? É o dia a dia. O jejum, a importância do jejum é porque o jejum, ele faz com que você mostre pra você, pro mundo espiritual, pra os anjos, pros demônios, pra Deus. É o sacrifício vivo de Romanos. Porque, quando Paulo fala, eu peço a vocês que apresenteis o vosso corpo como sacrifício morto, não vivo. O que é um sacrifício vivo? Eu não mato, tiro a minha vida. Eu mato a minha vontade. Isso aí. Para oferecer a mim mesmo como um sacrifício, eu tô vivo, mas tô oferecendo um sacrifício. E ele fala, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Ou seja, eu tô cultuando racionalmente. Eu não tô doidão da presença de Deus arrebatado. Eu tô racionalmente falando o seguinte, olha, eu sei que eu amo comer isso, eu amo comer minha necessidade, mas Deus, eu quero ser mais espiritual e menos carnal. Quero ser mais guiado pelo teu espírito e menos movido pela natureza da terra. E eu preciso me santificar mais, eu quero mais de ti. Então, aí, o que que Paulo fala? Então, vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nego o meu querer para experimentar uma vontade que a minha não é boa, a minha não é perfeita, não é agradável sempre. Mas a de Deus é sempre boa pra mim. Sempre agradável e sempre perfeita. Então, só tem um meio de eu experimentar a boa, perfeita e agradável se eu negar a minha. Porque, às vezes, eu acho que o que eu quero é o que Deus quer e, às vezes, não é. Por exemplo, pra nós, pra mim, a alimentação é muito difícil. Eu tenho um projeto de um livro que eu escrevo há muitos anos e ele começou com um título, depois ele mudou pra outro título e o título dele era É Duro Ser Feliz em Terra de Frustrados. Porque eu não publiquei ainda esse livro. É um livro difícil porque eu descobri que, depois de toda a minha luta, eu fui uma gordinha na minha adolescência, sempre lutei contra a glutonaria, que é a compulsão alimentar, e contra a obesidade. Nem todo glutão é obeso, tá? Tem pessoas que são glutões, são compulsivos e são magros. Não sofrem a consequência da obesidade. E tem gente que não é nem glutão, mas tem uma alimentação um pouco desregrada e acaba se tornando obeso. E eu sempre lutei contra os dois. A glutonaria e a obesidade. Como é que eu fui liberta da glutonaria? Porque eu não sou mais glutona. Mas eu ainda luto contra a obesidade. Principalmente que eu entrei na menopausa e engordei na... Mas era compulsiva com comida. A glutonaria é a compulsão. Eu fui glutona, eu fui compulsiva. Eu sou compulsiva. Até o dia que eu estava em casa, recém-convertida. Recém-convertida, eu falo, eu tinha dois anos. Convertida, eu me considerava ainda recém-convertida. Eu estava em casa, sentada, mais de meia-noite, eu vi um espírito, um vulto passando na minha casa. Aí o Espírito Santo falou pra mim assim, esse é o espírito da glutonaria. Eu falei, o quê? Ele falou, é. Observa que você tem fome obsessiva na madrugada. Eu não tinha fome no café da manhã. Era uma ação espiritual contra mim. E nem todo mundo tem uma ação espiritual. É espiritual, às vezes é só emocional, mas no meu caso era espiritual. Claro. É físico, porque o cortisol alto... Isso. E ele sabe, né? Ele libera muita insulina. A insulina é o que dá o craving, né? Aquela... Sim, aquela fome louca. Aquela vontade louca de você comer. Nem todo mundo é espiritual, pastor. Eu, no meu caso, eu vi, porque eu estava em libertação, com dois anos de convertida, eu estava no processo de libertação. Eu nem comecei libertação antes de dois anos. Era muita coisa pra sair da minha vida de errado. Então, eu vi aquele vulto passando. E Deus falou comigo, esse é o espírito que ele te persegue desde o dia que você se converteu. Por quê? Porque é muito comum uma pessoa, principalmente mulheres bonitas, homens bonitos, quando se convertem, esse espírito vem. Porque, ah, eu não posso mais te usar. Ah, eu não vou te usar mais pra sexo, pra bacharia. Eu vou te engordar. Vou fazer você virar uma pessoa que você não é mais attractive. Você não é mais atraente. Você não é mais bonito. Porque, como a pessoa usou muita beleza, eu era uma artista. Eu usava a aparência e tal. Agora ele tenta te roubar isso. Você não vai ser isso pra Deus. Entendeu? É muito comum uma pessoa, quando se converte e entra em santidade, você ver que a pessoa dá uma engordada. Porque a pessoa larga os demônios que ela servia. O diabo vem, vou te arrebentar. Você não vai me servir. Você não vai me servir. Mas ninguém mais com excelência. Então, eu vi esse bicho. E eu fiz um jejum de 40 dias. Como é que era o jejum? Eu não comia nenhum alimento sólido. Só bebia água a partir das 18 horas. Até o dia seguinte, 6 horas da manhã. Eu não comia. E por 40 dias eu vi. Aquele bicho agir. E por último, ele caiu. E nunca mais eu tive compulsão alimentar como eu tinha antes. Era uma coisa, uma compulsão que a minha filha era criança. Eu não era crente. Eu comprava um pote de sorvete de creme de 2 litros. Batia um brigadeiro, assim, que não chegava no ponto. Jogava dentro do pote. O brigadeiro, a lata de leite condensado, entrava... Pede pra gente isso que ela tá falando. Entrava no banheiro... É uma delícia. Entrava no banheiro pra comer... Nossa, que delícia. Sozinha, escondido, um pote... Essa vai lá aqui. É, para de falar. Eu faço pra vocês um bolo disso. Eu faço um bolo pra vocês. Nossa. Eu faço. Da próxima vez eu trago um bolo. E eu escondia pra ela não ver, porque eu ficava com medo dela. É, nós vamos comer aqui, né? É, o serotonina lá em cima. Não, mas eu faço. A gente combina a próxima vez. Eu faço um bolo de brigadeiro com sorvete pra vocês. Beleza? Me cobra isso que eu faço. Porque eu amo fazer bolo. Mas eu era compulsiva. E talvez alguém entre nós ouvindo seja assim. Qual é o perigo disso? O perigo é que você se torna uma pessoa que é impulsiva e compulsiva pra todas as formas de prazer. Eu era exatamente assim no mundo. Eu era compulsiva em várias outras áreas. Eu acho que esse é o grande mal do nosso tempo. É a compulsão... Por prazeres. Na rede social, comida, sexo... Isso, isso, isso. A pessoa fica escrava. Eu vivi uma libertação num grau profundo. Mas você sabe que é isso, né? Claro. É vício. É vício. E é um vício que acontece por causa dos hormônios que são secretários. Hoje, quando você usa muito celular, você começa... Depois de oito minutos, você começa a produzir dopamina. Dopamina é um hormônio que te dá tanto...